Princesa, hoje você tá ao mar Enfeta, com certeza deve ser a mais deusa Se você tem um jingado, vem rebolando, jogando em mim E no batidão do funk você vai dançar assim Tiquidim, 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 joga o bumbum em mim Tiquidim, 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 joga o bumbum Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Quero, 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 quero Vim aqui na favela Quero, 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 quero Quero, 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 quero Fique no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Mas essa é a diduta, representa a poderada Princesa, hoje você tá ao mar Enfeta, com certeza deve ser a mais deusa Se você tem o jingado, vem rebolando, jogando em mim E no batidão do funk você vai dançar assim Tiquidim, tiquidim, tiquidim Joga um bumbum em mim Tiquidim, tiquidim, tiquidim Joga um bumbum em mim Tiquidim, tiquidim Joga um bumbum em mim Tiquidim, tiquidim Joga um bumbum pra você Tiquidim, tiquidim, tiquidim Joga um bumbum em mim Tiquidim, tiquidim Joga um bumbum pra você Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Tô, 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 Se inscreva no canal